Hoje nós iremos falar de um perfume nacional, de nicho, finalista em um prêmio internacional que é o Art and Affection Awards. Esse perfume saiu em vários portais de notícias, fez muito, muito barulho na mídia e olha, tem muita gente querendo saber mais sobre essa fragrância. Eu inclusive fui um deles, adquiri o meu, fiz os testes e trago pra vocês hoje a resenha completa do perfume Ami nº 8. Será que realmente vale a pena? E aí, o que você acha? Pra saber tudo sobre essa fragrância, fique até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama andar cheiroso ou cheirose e quer todos os dias conhecer novidades sobre a perfumaria, por exemplo, qual o perfume ideal pra cada tipo de ocasião? Que fragrância utilizar pra um encontro romântico, pra uma entrevista de emprego ou se não pra um evento mais formal ou até mesmo mais casual, pra uma balada, enfim. Pra saber tudo sobre a perfumaria, comece curtindo aqui embaixo esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo de membros aqui do canal, do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, é o seguinte, nós vamos hoje fazer uma resenha completa aqui sobre o perfume AMI 8. Mas como essa marca é uma novidade, é uma startup, ela tem muitas coisas diferentes, tá? Eu quero começar apresentando pra vocês rapidamente a marca. É importante que vocês conheçam a experiência AMI, que foi um processo que eu passei, participei, fiz a experiência e achei incrível. Então funciona assim, vou tentar resumir, porque tem muita coisa pra falar, beleza? Quando você entra lá no site da AMI, você vai ver no menu principal que tem lá Experiência AMI. Eu recomendo que vocês façam a experiência antes de comprar o perfume. Por quê? Na experiência a gente elimina vários problemas, que são aqueles problemas assim, da pessoa comprar um perfume no escuro e não gostar, ou às vezes da pessoa não se conhecer muito. Então, na experiência você elimina tudo isso, porque você vai receber um kit, por exemplo, este kit aqui, tá vendo? Que tem três perfumes aqui no kit, dá uma olhadinha. Tá vendo? Então aqui a gente tem, por exemplo, três perfumes, nessa parte dois aqui, a gente tem mais três, tá vendo? E na parte três aqui, a gente tem mais três. Esse kit completo com os nove perfumes da casa AMI, custa, adivinha quanto? R$ 330,00. Porém, tem uma coisa muito legal que você precisa saber. Quando você compra o kit, tá? Você vai passar por uma experiência guiada através do site deles. Você vai receber esse QR Code aqui, tá vendo? E aí você vai vir com o seu celular e vai se aproximar aqui do QR Code, ou você vai clicar no link que também aparece aqui. Tem um link aqui embaixo, fora o QR Code, né? Caso não dê certo. E aí você vai ter uma experiência guiada, né? No kit você vai receber essas fitinhas olfativas aqui, ó. E esse kit vai ser conduzido pelo perfumista que criou cada uma das coleções. A primeira coleção, que é essa daqui que está na minha mão, foi criada pela perfumista Sandra Casagrande. Sandra Casagrande. A segunda coleção pelo Kleber Bose e a terceira pelo Samuel Moraes. Aí nessa experiência, eu vou deixar algumas imagens passando pra vocês verem porque eu fiz e foi incrível. Você vai responder um questionário, você vai dar notas pros perfumes, você vai assistir o vídeo do perfumista. Cada caixinha, a experiência leva aí 20 minutos por coleção. Então você pode fazer uma coleção um dia no seu tempo. Passou uma semana ou alguns dias, você faz a outra coleção, a coleção número 2. Passou mais uma semaninha, você faz a coleção número 3. Bom, quando você acabar a sua experiência Ami, você vai escolher, isso que eu achei incrível, o que você mais gostou. E o sistema, né, ele vai te ajudar através de quiz, perguntas, enfim, ele vai te ajudar a escolher o seu perfume preferido. E aí você recebe essa caixa linda com o perfume predileto no tamanho de 100ml. Isso eu achei incrível, tá bom? Agora tem mais uma coisa importante que eu preciso falar aqui. Devido a alta procura no site da Ami, eles saíram lá no portal da UOL essa semana, cara, bombou o site e zeraram todos os estoques da experiência Ami. Devido a alta procura e também essa fase de pandemia, que tá tudo com um pouco de dificuldade, né, tudo mais difícil, eles estão pedindo um prazo de 90 dias, tá? Eu sei que é um prazo longo de até 90 dias pra entregar a experiência Ami. Porém, a empresa ofereceu um benefício pra, vamos dizer, compensar essa demora aí. O benefício é o seguinte, você, quando você compra a experiência Ami, você já ganha o seu perfume preferido que você escolhe. Então, ah, gostei mais do número 1, do número 4, sei lá, você escolhe, você já ganha o perfume de 100ml. No caso desse momento que a gente tá vivendo, como vai demorar um pouquinho mais, eles estão dando um mimo, que é o segundo perfume de presente pra você no tamanho de 30ml. Então, meu, gostei muito do perfume número 8 e também do perfume número 4. Você vai ganhar o número 1 de 100ml e o número 4 de 30ml de presente, tá? Esse é um mimo que a empresa ofereceu pra compensar os clientes devido ao prazo um pouco mais elevado de entrega do kit, tá? Fora isso, eles estão parcelando também em 10x sem juros. Então, será o valor de 330, não teve aumento, em 10x de 33 reais. Antigamente era somente em 4x. Então, esse benefício todo aí vocês vão ter caso você compre a experiência agora. Ah, mas eu não quero a experiência, eu quero ir direto pro frasco. Bom, aí tem o frasco de 100ml que está disponível no site em todos os números, do número 1 até o número 9. Então, todos os frascos de 100ml, assim como esse daqui, estão disponíveis no site. Beleza? Bom, pra não ficar tão longo esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês, então, rapidamente, como são os perfumes do kit do 1 até o 9, né? Número 1, eu vou ser bem rápido aqui. É um perfume que tem três notas importantes. Grapefruit, notas verdes e um acorde ambarado. Gente, é delicioso, bem fresco, bem casual. Número 2, ele tem Pink Pepper, que é a pimenta rosa, Angélica, que é uma nota almiscarada, uma nota bem tranquila, com um toquezinho amadeirado e almiscarado, e o Patchouli, que é uma pegada mais amadeirada, um pouco mais terrosa. Esses perfumes aqui são mais ou menos no estilo, no estilo de Tom Ford, que dizem lá duas notas e aquelas notas vão aparecer muito, tipo o Tobacco e Vanille, né? Tem tabaco e baunilha, enfim. Aqui você vai ter uma experiência com matéria-prima, então isso é um destaque que eu quero dar pra marca Ami. Eu que sou um apaixonado em matéria-prima, fiquei apaixonado por isso na marca. Matérias-primas de altíssima qualidade, nível perfumaria de nicho mesmo, tá? Muito bom. Você vai ter uma experiência com matéria-prima. Por exemplo, esse número 1 aqui, ele tem uma grapefruit maravilhosa, o cheiro da grapefruit, da toranja, muito presente aqui. E também notas verdes deliciosas, e uma nota de âmbar branco, aconchegante, confortável, delicioso. Vale muito a pena mesmo conhecer essa marca. A número 2, que é essa daqui, a coleção do Kleber Bose, tem, por exemplo, o número 4, que tem uma nota de flor de violeta fantástica. Gente, olha só. Ah, que delícia. Uau, gente, olha, uma flor de violeta perfeita, floral, branca, atalcada, com aquele toque sutilmente terroso, fantástica mesmo, de muita qualidade. Ela tem também framboesa, muito aparente, um frutado suculento, vermelho, delicioso, e a base de musk. Então, cara, muito top. O número 5, ele tem aqui, a mora, um buquê floral, e a nota de rum, também com baunilha. É um perfume mais adocicado, floral, abaunilhado, pra quem curte fragrâncias nessa vibe. Eu até considero ele um pouco mais feminino, tá bom? Os outros são bem compartilhados até agora. E o número 6, é um perfume que tem rosa, oud e pralinê. Pra quem curte perfumaria árabe com bastante rosa, cravo, madeira de oud, bem presente, esse daqui é bem, bem potente, por sinal. E aí, pra finalizar, a gente tem aqui, ó, o último kit, que é o do Samuel Moraes, que tem o número, o número 7, 8 e 9, tá? Aqui a gente tem o número 7, com baunilha romã e orquídea negra, também uma vibe meio feminina, um perfume floral maravilhoso, super sensual, delicado. O número 8, é o finalista do prêmio Art and Affection, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. E o número 9, gente, que é fantástico, eu achei maravilhoso, uma loucura, esse perfume aqui. Ele tem uma nota de gin, que eu nunca tinha sentido com tanta qualidade na minha vida. Presta atenção no que eu falei aqui. Nunca havia sentido uma gin tônica, e vale a pena falar que é gin tônica, porque ele tem um cheiro que parece que você está sentindo o copo borbulhante, aquele cheiro de espuminha borbulhante, que sobe quando você pega uma tônica. Fantástico, tá? Muito presente aqui. Uau! Olha, bergamota, maravilhosa, limão siciliano, essa gin tônica borbulhante tá perfeita. E também, uma nota de pimenta de Zechuan, brilhante, picante, assim, muito, muito forte aqui no perfume. Gente, achei incrível. Depois eu vou falar mais sobre cada um dos perfumes. Nós teremos resenha de toda a linha Ami, aos poucos aqui, uma resenha por mês, tá bom? Mas, vamos lá, vale muito a pena você que está assistindo aí conhecer a experiência e ter também as suas impressões sobre a marca, beleza? Vamos então aqui para a resenha do perfume Ami 8. Para finalizar esse vídeo, eu quero falar com destaque para vocês desse cara que é o campeão, que é o finalista do prêmio Art & Offaction. Quero começar mostrando para vocês de perto a embalagem desse perfume aqui e também o vidro. Bom, pessoal, vamos lá. O perfume vem nessa caixa aqui com essa parte aqui, ó, de cima, tá vendo? A abertura dele é aqui para frente, ó, tem que ser com cuidado, né? Então, a abertura aqui para frente muito bonita e essa, esse é o case que recebe o perfume. O vidro é simplesmente incrível, achei muito lindo, tá? O vidro do perfume, ó, lindo mesmo, tá? E aqui na parte de cima, o que eu mais gostei foi essa tampa que ela é de madeira mesmo, tá? deixa eu ver se dá para focar na tampa aqui, ó, deu, ó, tampa de madeira e aqui na parte de dentro dá até para ver os pedacinhos ali de madeira, tá? É realmente muito linda, muito caprichosa, tá? E esse daqui é o vidro do perfume. Os perfumes são todos iguais, né? O que muda é o rótulo aqui na parte da frente. Bom, pessoal, vamos então aqui para o momento que vocês mais esperam do vídeo, que é o momento de sentar o dedo no borrifador deste perfume aqui, né? Vamos então aqui, ó, vou borrifar ele na minha mão direita, tá bom? Para a gente poder sentir junto, ó, dá uma olhadinha no borrifador, é muito bom mesmo, excelente borrifador. Vamos lá, então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis borrifadas. Essa quantidade está excelente porque o perfume é bem potente. Esse Ami 8, ele realmente é bem bombástico. Vem comigo aqui, ó, gente, que delícia de perfume. Uau, 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 o cheiro é simplesmente, simplesmente maravilhoso, tá bom? Olha, vamos então falar de nota por nota dessa fragrância. Eu quero falar de projeção e fixação também e ocasiões para você usar ele, beleza? Na abertura, ele tem três notinhas aqui importantes, tomilho, framboesa e a nota de sal marinho. Quero começar destacando o tomilho, é o tomilho vermelho, na verdade, tá? Essa é uma nota que tem uma pegada sutilmente herbal, tá? É um cheiro que remete muito, assim, a ervas trituradas. Sabe quando você pega aquele sachê de chá, vem aquele cheirinho de erva gostoso, meio triturado? É mais ou menos essa vibe. É um cheiro muito presente aqui nessa abertura, juntamente com a nota de framboesa que aparece demais, ela é muito forte, tá? Ela traz uma pegada frutada, suculenta, extremamente natural. Lembra que eu falei pra vocês que o que manda aqui na Ami é a naturalidade e a qualidade de matéria-prima? Pois é, a qualidade aqui é realmente incrível, eu gostei bastante das matérias-primas que eles utilizaram, beleza? Então vamos lá, framboesa e tomilho são as duas notas mais aparentes da abertura. Eu confesso que eu não senti muito aqui essa vibe do sal marinho, pra mim quase não apareceu na minha pele, mas a framboesa extremamente evidente, muito vermelha, suculenta, deliciosa. Na evolução a gente tem duas notas aqui, camurça e mais uma vez o acorde de notas herbais, tá? Ele reforça o que já tá presente lá no tomilho, então esse lado que eu disse pra vocês, o cheirinho de erva que parece aquele chá triturado mesmo no saquinho, né? Aquele chá de pozinho, realmente muito bom, tá? E aí então a nota de camurça, galera. E essa camurça que eu sinto aqui, gente, olha, é muito gostosa, é um cheiro que me remete um pouco à fábrica de couro. Quem já foi em fábrica de couro vai compreender o que eu tô falando. Sabe aquele cheiro que vem da fábrica de um monte de tecido, um monte de sapato, de jaqueta, de tudo, que vem fortíssimo? e também essa pegada de camurça, né? Que é uma variação do couro, é extremamente presente aqui esse cheiro. Cheiro de fábrica de couro, realmente muito evidente, tá? É delicioso por sinal, inclusive esse cheiro aqui. E ele traz uma vibe confortável, quente, aconchegante, simplesmente maravilhoso. Nós temos também aqui, na base já do perfume, âmbar, sândalo e olíbano. Eu quero destacar aqui a nota de âmbar e também a nota de olíbano. O âmbar reforça esse aspecto confortável, aconchegante, quente que o perfume tem a todo tempo, trazendo um cheiro resinoso e abaunilhado também. Tá? Eu vou fazer um resumo do perfume daqui a pouquinho pra vocês entenderem o que é mais importante dessa fragrância. Mas a pegada sutilmente abaunilhada, quente, resinosa, tá muito presente aqui. E pra fechar, nós temos a nota de olíbano em muita evidência. O olíbano confere um caráter esfumaçado no perfume, uma pegada incensada, esfumaçada, com um sutil adocicado, beleza? Isso é o que eu mais sinto aqui do olíbano. Resumo da fragrância e o que é importante você saber em relação ao cheiro. Framboesa, muito aparente. Esse lance herbal, também muito aparente. O couro de camurça, muito evidente e é um cheiro, como eu disse pra vocês, de matéria-prima de qualidade. É o cheiro da camurça, parece uma fábrica de couro, tá? O âmbar, também muito importante, trazendo um lado quente, resinoso e abaunilhado. E a nota de olíbano, que dá uma pegada misteriosa, esfumaçada no perfume, que é aparente, também, desde a primeira borrifada. Esse perfume aqui me lembra uma fragrância importada que eu gosto muito, que é o perfume Godolphin, da Parfums de Marley. Ele segue mais ou menos a vibe do Godolphin, porém, o Godolphin, claro, é diferente. Não é que é parecido e também não é inspirado, nada disso. Ele lembra mais ou menos o Godolphin, mais ou menos, porém, aqui é um perfume totalmente único, totalmente diferenciado. Mas pra quem curte, por que eu falei o do Godolphin? Porque o Godolphin tem um couro muito aparente, só que no Godolphin não é camurça, é um couro muito mais animálico, é um couro mais sujo, tá? Aqui você tem o Lancerbal, você tem a camurça, você tem uma pegada um pouco mais suave, um pouco mais tranquila, tá? Mas pra quem curte o Godolphin, aquela vibe de cheiro de couro e tal, eu creio que vai curtir também essa fragrância aqui. Inclusive, o Godolphin também vai na vibe do Tuscan Letter da Tom Ford, que tem aquela framboesa com couro, né? Tá mais ou menos nessa vibe aí, entre o Tuscan Letter e o Godolphin, né? Uma framboesa com couro, porém, aqui, mais suave, mais tranquila, mais fácil de utilizar, beleza? Olha, gostei bastante desse perfume aqui, na questão de projeção e fixação, foi muito top, na minha pele, mais ou menos aí, 10, 12 horas de fixação, com projeção de mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas, moderada, barra, marcante. É um perfume que marca presença, que chega chegando, porém, não é super mega bombástico, ele fica no meio termo, eu diria pra vocês que uma posição legal, não é aquele perfume que incomoda as pessoas, que invade as pessoas, mas ele diz pra que veio, ele marca presença, ele é marcante a todo o momento, tá bom? Na questão de ocasiões, gente, é um perfume ideal para dias mais frios, pra este inverno que a gente tá agora, é uma excelente indicação, um excelente perfume, é quente, sensual, elegante, sofisticado, eu diria que ele é muito legal pra utilizar à noite, eu entendo ele como momentos mais noturnos, e eu acho esse perfume aqui extremamente romântico, extremamente sedutor, é um perfume com certeza muito matador, com essa pegada bem romântica, perfeito pra encontro à noite, jantar à luz de velas, eu acho que ele combina muito com cidades mais frias, cidades de montanha, tipo Gramado, Campos do Jordão, ou até mesmo Europa, ele tem muito dessa vibe de dia mais frio, que você coloca uma jaqueta de couro, ou um sobretudo, sabe? Aquele dia mais frio, e você quer algo pra te esquentar, pra trazer essa vibe mais quente, mais sensual e romântica, tá aqui um perfume muito legal pra se utilizar nestes momentos, tá bom? Gente, olha, eu torço muito pra que a Ami vença esse prêmio do Art and Affection, eu quero desde já parabenizar a marca por tudo que eu senti aqui, eu mandei inclusive um áudio pra Luciana, que é uma das fundadoras da marca, em como eu fiquei apaixonado pelas matérias-primas, pelo conceito, pela limpeza da marca, né? Ela é clean, ela é limpa, ela é chique, uma marca muito fina, muito sofisticada, eu fiquei muito feliz de conhecer, com certeza será aqui o início de uma longa parceria com essa marca, que com certeza me deu muito orgulho, principalmente por ser uma marca nacional. Olha, espero que vocês conheçam a Ami, eu realmente recomendo a experiência pra vocês, caso você queira, né? Estudar perfumaria, conhecer mais de si mesmo, e entender qual é o seu estilo olfativo, a experiência com certeza vai te proporcionar isso. você vai encontrar aqui na experiência perfumes bem cítricos, bem amadeirados, bem florais, mais gourmands, tem um perfume de cada tipo olfativo pra você conhecer aqui. E aqui dentro com certeza você vai encontrar um perfume que pode ser o cheiro da sua vida, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você já conheceu a Ami, comenta aqui embaixo, eu tô ansioso pra saber, tá bom? Um beijo e até a próxima. Valeu!